Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E sim, hoje eu estou aqui de pijaminha. Bem-vindos a mais uma noite para relaxar com a bruxa. E, bom, hoje eu vou falar sobre perigos na magia, os vários tipos de perigos que a gente pode enfrentar. Tá, eu vou tentar ser breve e rápida, porque tem muita coisa aqui, né? Eu não estou afim de fazer uma parte 2. Então, eu espero que você goste. E se você gostar, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, tá bom? E seguir a gente no Instagram também. Bom, vamos lá, pessoal. Perigos espirituais, perigos na magia. Qual o primeiro perigo que eu anotei aqui? Antes de qualquer coisa, é interessante a gente falar que os perigos nem sempre parecem o que são, né? Nem sempre as coisas parecem o que elas realmente são. Às vezes, você pode estar recebendo um ataque energético e aquele ataque nem parece ser um ataque ou coisas do tipo. O importante, no final das contas, não é você saber o que está te atacando, saber com o que você está sofrendo. O importante é você se proteger, tá bom, meu querido? É isso aí. Então, assista os vídeos de proteção que tem no canal, o escudo mágico, o aterramento e tudo isso aí, que isso vai ser muito útil para você, caso você esteja passando por algum desses ataques aqui, sofrendo com alguma dessas coisas que eu vou falar aqui. E outra coisa, a única maneira de você saber exatamente do que você está sofrendo, o que está te causando mal, de você ter a certeza absoluta, é você vendo no oráculo, né? Num tarô, num búzios, alguma coisa do tipo assim. Então, procure alguém de confiança, procure um oraculista da sua confiança para poder estar te ajudando aí, tá bom? E, se você não conhece nenhum da sua confiança, talvez você confie em mim e tenha o meu contato aí embaixo, se você quiser também fazer uma consulta de tarô, ok? Bom, vamos lá. Primeiro perigo, gente, eu anotei aqui, é a energia negativa. Estou aqui sempre com a minha cola, né? Claro, porque eu falo muito. E é a energia negativa. E aí as pessoas se chamam de, ah, magia negra, ah, um monte de coisa. E quando, na verdade, a energia negativa, ela não tem cor, tá? A energia negativa, ela é uma energia contrária às coisas que você quer fazer. É uma energia que te prejudica de alguma forma. Não necessariamente essa energia é ruim. Ela pode ser boa pra mim, mas pode ser ruim pra você. Então, esse nome, energia negativa, magia negra, essas coisas assim, é um nome meio errado de se usar. É só uma energia que não te beneficia, tá bom? E uma coisa que é muito importante saber é que esse tipo de energia pode te causar vários tipos de dano. Dano emocional, dano físico, dano mental. Então, pode te causar várias dores, principalmente se você é médium. Se você é médium, você já tem tendência a ser sensível a essas coisas. Então, tome cuidado, ok? Próxima coisa, próximo perigo que a gente enfrenta no plano espiritual e na magia são os nossos pensamentos. Sim, eu estou começando pelos mais básicos, pra depois passar pelos mais tensos, tá? São os nossos pensamentos. Cada pensamento tem um poder, né? E quando uma pessoa pensa na gente, a gente recebe essa energia de alguma forma, recebe esse poder de alguma forma. Então, se as pessoas pensam coisas ruins de você, ou desejam coisas ruins pra você, você recebe isso de alguma forma. Claro que nem sempre você vai sofrer com aquilo. Às vezes, aquilo vai ser tão fraco que nem vai bater no seu campo energético. Mas, às vezes, você sofre com isso sim, tá? Bom, o próximo perigo é energias ancestrais. O que eu anotei aqui? Eu coloquei que energias também podem ser passadas de geração em geração. Isso é muito importante saber, gente. Então, às vezes, você tem, sei lá, uma energia aí, uma maldição na família, uma orucubaca aí, uma coisa aí que foi passada de geração pra geração. E isso pode ser um perigo também, porque é muito chato lidar com esse tipo de coisa. Lidar com esse tipo de karma ou com esse tipo de energia que passa de geração em geração. É muito chato, tá? E essas energias, elas são geralmente criadas por ou espíritos que estão seguindo aí a sua geração, gente que tem espíritos que tem raiva por algum motivo da sua família, né? Ou problemas não resolvidos. Às vezes, alguma situação que não ficou muito bem resolvida gerou uma energia muito ruim. E aí você acaba não conseguindo resolver aquilo ali naquela vida. Aquilo acaba ou seguindo você pra outra vida ou passando aquela energia pros seus descendentes. Então, assim, é outro perigo também, tá? Mas pra resolver isso aí, só estudando, parando pra analisar direito e vendo como que pode quebrar toda essa mandinha aí que veio de outra vida. Ok? Continuando aqui... Ah, energia de vidas passadas também... Ah, eu vou explicar, ó. Energias ancestrais, às vezes, vem de geração pra geração, tá? Às vezes, nem tem a ver com o problema. O problema veio pra você, pra sua vida, por causa dos seus antepassados. Agora, a energia de vidas passadas tá ligada à sua vida passada, tá? Ao que você viveu em outra era. Isso também pode te acompanhar. Então, por exemplo, sentimentos mal resolvidos, situações mal resolvidas, ranço que alguém pegou de você. Tudo isso você pode trazer de outra vida. Então, isso também é outro perigo que você pode acabar enfrentando. E nesses casos, gente, só procurando um profissional mesmo pra poder personalizar e saber como te ajudar, né? Um bruxo, um pai de santo, alguém que você confia aí, tá bom? Bom, o próximo são projeções negativas. O que são as projeções? Nós, que somos magistas, a gente tem um grande dom, uma grande facilidade de projetar as coisas pro nosso futuro. Então, ah, eu me imagino daqui a cinco anos fazendo tal coisa. Eu me imagino amanhã fazendo tal coisa. E aquilo ali acaba acontecendo porque a gente consegue projetar essa energia. E, às vezes, a gente projeta coisa negativa, gente. Então, isso não é legal, tá? Cuidado com seus pensamentos. Não fique imaginando besteira aí pra você no futuro porque isso pode acabar virando realidade. Vai virar realidade porque se você é o magista, você, querendo ou não, uma hora ou outra, você vai desenvolver esse dom de conseguir projetar as coisas pro seu futuro. Ok? Então, fique de olho. Então, o próximo perigo são vampiros energéticos que eu coloquei aqui. Eles podem ser espíritos ou encarnados. Sim, existem pessoas que te sugam e que tiram tudo de você e no final deixam você com o psicológico na merda. Essas pessoas geralmente são vampiros energéticos. Também existem espíritos que fazem isso. Pra se livrar disso, gente, banimento, feitiço de proteção, banho mágico e... Naquele vídeo que eu falo sobre o protocolo de desinmacumbamento, né? Nos vídeos anteriores aí, assista. Aqueles passos ajudam quando você topa com uma energia bem ruim, assim, sabe? Aquele vídeo é de utilidade pública. Bom, próximo perigo são espíritos indesejados. O que que se encaixa dentro dessa categoria? A gente tem aí espíritos perdidos. Às vezes um espírito tá perdido aí na rua aí. Tu passou, ele foi com a tua cara, pronto. Te seguiu, tá? E também tem os obsessores, né? Eles já estão treinados, eles já têm esse costume de sair sugando as pessoas, sair atrapalhando a vida das pessoas. E esses são grandes perigos também. Uma hora ou outra você vai topar com um, você vai sofrer na mão de um. Então já se prepara, tenha seus feitiços de proteções, tenha seus feitiços de banimento pra você não sofrer com isso aí, tá bom? O próximo perigo são larvas astrais. Sim, gente, as larvas astrais, elas geralmente ficam no seu campo energético, sim, na nossa aura, né? Aí quando a gente passa por situação difícil, ou tem algum sentimento muito, muito, muito bosta, ou, né, tá entre em algum lugar muito ruim, que tem uma energia pesada, a gente acaba pegando essas, pode acabar pegando essas larvas astrais, principalmente se você não cuida do seu campo energético, tá? E nada que um banho mágico, que, né, uma limpeza espiritual resolva. Larvas astrais é geralmente fácil de se livrar, tá bom? Depois, mal-olhado. Mal-olhado é aquela energia que alguém, né, joga em você. Só que ela acaba sendo tão forte que o mal-olhado, ele geralmente corta a sua conexão com o plano espiritual. Porque quando a gente joga o mal-olhado, geralmente você sente as coisas quebrando, as coisas não dando certo, né? E aí isso é bem ruim. Por quê? O que acontece? Inclusive o microfone tava torto aqui, espero que esse áudio não esteja saindo muito ruim. O que que acontece? Essa energia é tão ruim que acaba quebrando a sua conexão com o plano espiritual. Você fica meio desnorteado, assim, sabe? Tudo dá errado, tudo começa a quebrar, as coisas assim. Aí foi o mal-olhado que tu pegou de alguém. Então, esse também é outro perigo, mas não é tão difícil de lidar assim. É mais fácil, tá? Ah, eu até anotei algumas coisas assim. Geralmente quando você recebe o mal-olhado, você se sente desprotegido. Você se sente desnorteado. Te afeta em vários aspectos, né? Afeta até às vezes as pessoas à sua volta. Não só seus bens materiais, mas às vezes as pessoas à sua volta também. E é uma projeção. É como aquilo que eu falei. O magista, ele não projeta as coisas pro futuro. Ele também consegue projetar as coisas em cima das pessoas, né? E jogar essa energia ruim em cima da pessoa. Então, esse mais ou menos é o que a gente chama vulgarmente como mal-olhado. Próximo, maldição. Sim, gente, maldição. A maldição, ela vai ser um feitiço extremamente forte, né? Ou talvez um sentimento, algum ranço extremamente forte que veio de vidas passadas. Ou que veio dos seus ancestrais. Porque sim, esses tipos de sentimentos, quando eles não são resolvidos, eles acabam te seguindo e podem virar maldições. Então, a maldição, ela vai ser um feitiço extremamente forte que vai te pegar e vai te massacrar. Entendeu? Ela vai perturbar a sua vida. E pra resolver isso, só você sendo um magista experiente ou tendo ajuda de algum magista profissional. Tá bom? Próximo, ataque energético. É como uma maldição. Se você não sabe o que é um ataque energético, ele é como se fosse uma maldição. Só que ele é temporário. Ele só te dá um baque assim e depois sai, sabe? Ou não, ou ele vai diminuindo. O ataque energético, você sente uma baqueada e depois você consegue se levantar. Geralmente, você consegue se levantar, tá? Eu digo por mim, mas eu sei que tem gente que sofre pra caramba com ataque energético. Que eu acho que se um dia receber uma maldição, já era. Vai de arrasta pra cima, porque não tem proteção, não tem nada. Aí é complicado. Bom, continuando, maldição, que eu falei. Ataque energético, eu acho que eu não tinha falado, mas tá na lista aqui. E, ah não, eu acabei de falar sobre ataque energético, né? Que é como se fosse uma maldição só que temporária. Já falei sobre isso. Depois, próximo, controle mental. Controle mental, gente, pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Por uma pessoa manipuladora, por um magista, por um obsessor. Porque sim, o obsessor, ele controla a sua mente, às vezes, pra você conseguir gerar a energia que ele quer. Então, o obsessor, ele vai botar a caraminhola na sua cabeça, ou ele vai ficar ali te massacrando pra ele conseguir sugar toda a energia que ele pode sugar de você. Então, todos esses seres, tanto o ser humano, quanto o obsessor, quanto o magista, todos eles podem fazer controle mental. Algumas das pessoas têm o dom pra isso, né? Algumas pessoas têm o dom pra manipular. Outras pessoas, não. Então, é isso. É só se proteger, né? E torcer pra não cair na mão de uma pessoa dessa. Ou o espírito, né? O próximo e surpreendente é oração. Sim, gente, oração pode ser um mal. Um mal que você não imagina. Por quê? Oração é algo poderoso, tá? Principalmente feito por alguém que realmente acredita naquilo ali. E quando a oração é feita não ao seu favor, então, por exemplo, assim, vamos supor, ah, você é gay, ou você é lésbica, ou você, sei lá, tem uma orientação sexual diferente. E aí, a sua mãe, ou seu pai, ou sei lá, alguém, fica rezando pra você encontrar cura gay, ou coisa do tipo. Cara, esse tipo de oração não vai ser um benefício pra você. Entendeu? Ou, por exemplo, você quer muito fazer uma coisa, você tá se planejando pra fazer uma coisa, e tem alguém orando pra que Deus mostre o caminho certo, pra você não fazer aquilo que você quer fazer. cara, isso não é legal, entendeu? Então, assim, oração pode ser uma chatice, se for feita não a seu favor, não do jeito que você, pra poder te beneficiar de fato, entendeu? Acaba sendo, acaba atrapalhando você, ao invés de fazer com que você evolua. E, por último, o último perigo que eu coloquei aqui é o perigo físico, tá? Por quê? O perigo físico é um dos maiores perigos que a gente pode ter. Primeiro porque, se afeta a gente aqui no plano físico, afeta muito, a gente, às vezes, até mata a gente, joga a gente pro plano espiritual. Mas, principalmente, pelo fato de que a maioria dos magistas não se protege contra danos físicos. Só faz feitiço de proteção espiritual, feitiço de proteção de várias formas, mas não faz feitiços de proteções para danos físicos. Isso é um erro, gente, porque a magia pode proteger, sim, a gente de um dano físico. Não que alguém vai te dar um tiro e a bala vai, sei lá, fazer curva. Não. Mas a magia pode te impedir de entrar numa rua que você talvez tomaria um tiro, entendeu? Então, é assim que o proteção no plano físico funciona pra gente. Eles vão meio que impedir que as coisas aconteçam, direcionando a gente pros caminhos certos e mais seguros. Tá? Então, meu apelo aqui pra você que tá assistindo esse vídeo, foque também, não só na sua proteção espiritual, mas em todas as formas. Sua proteção mental, sua proteção emocional, pra ninguém ficar, né, ferrando com o seu psicológico e também com a sua proteção física. Tá? Principalmente se você é uma pessoa festeira, baladeira, inclusive o carnaval passou, né, gente? Carnaval é um período muito perigoso. Tá? É um período onde muita merda pode acontecer, então, assim, tem que estar protegido. Eu nem saio de casa direito no carnaval, nem me dou esse trabalho. Mas, assim, foque na proteção física, não só dê valor à proteção espiritual, não. Tá bom? Inclusive sua, da sua casa, dos seus animais de estimação, dos seus filhos, das pessoas que moram com você. É interessante você, quando você fizer um feitiço, você pensar em toda essa galera aí que tá junto com você. Tá bom? Porque, com certeza, se algo atacar essas pessoas que moram com você, provavelmente você vai acabar sentindo, né? Se você não se dá bem com alguma dessas pessoas que moram com você e você não quer fazer um feitiço pra elas, tudo bem. Mas, saiba que pode acontecer de se essa pessoa receber algum ataque energético, você morar dentro da mesma casa, você pode acabar recebendo aquela energia também. Mas isso é um assunto pro outro vídeo, gente, né? É um ótimo tópico, né? Como conviver magicamente com pessoas que a gente não gosta. mas, se vocês quiserem mais vídeos, mais densos sugestões de vídeos, se vocês tiverem também sugestões de qualquer outra coisa, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!